A CIDADE NO BRASIL 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 o que ele tem que fazer uma parte de cima a gente faz parte mas esse é um grande um equilíbrio acho que o que está no lugar o que está no lugar aqui está aqui é aqui está aqui olha e aí a gente o que é o que é que é isso é que é isso é que é que é que o que é que o que é que é o nome do Zabutadores o o problema é recorrer exigência hazır um o o o o É um lugar muito bom. A gente tem um lugar de vermelho. Mas ele só um lugar de vermelho, um lugar de vermelho, um lugar de vermelho. Então, o que eu estou fazendo, um lugar de vermelho, um lugar de vermelho, um lugar de vermelho. Então, um lugar de vermelho. O saiy vorbei terapia. para vermelho. Umaع instintura para vermelho. Agora a trabalho. Se veja ataca Colin, O fax de vermelho, temerlazimişmin elemó 드proofajes num additions mı E a vida da sua vida. É muito difícil. Veja que é aqui. Veja que a gente trabalha em casa. Olha que aqui. Olha que aqui. A gente está aqui. Olha que aqui. Olha que aqui. É uma amiga minha irmã. Ele está aqui. Obrigado. é o vermelho dadoor o cara que precisamos mas o dinheiro, mas o dinheiro não não tem o dinheiro mesmo tinha que fazer isso esmai, faz ele o cara que você sentiu pela sua irmã, que o melhoria Mas temos um inglês com um nesse nosso relacionamento, mais uma empresa que temos que dizer no que ele escreveu, não é muito interessante finesse de ver e não é que o que mais nós dissemos. Eu estou teitando à noite então Adriano, Ben sadece duíduzum diye yazarım o da kesin garanti gördüğüm şeylerdir Yalan yanlış kimseye de iftira atmadım atman da bunun da bilinmesini istiyorum Dün Sayın Necati Topaloğlu güzel bir şey demiş kemer turist bekliyor Evet turist bekliyor açarsak bekliyor insala turistler gelecek Tabi yaptıkları ters evle yaptıkları Atatürk Parkı'la mermer döşemekle Bunları göreceğiz Şimdilik kemerden anlatacaklarım bu kadar İzlemeye devam edin lütfen görüşmek üzere